Fala meu povo, galera que acompanha o Tentáculo Tube, aqui é o Vinícius fazendo pra vocês, super mega fucking atrasado, mais antes tarde do que nunca, o vídeo das nossas estreias e lançamentos do mês de julho de 2016. Desculpa aí a demora, mas eu tô aqui e eu trarei, e também não tô tão errado assim porque não teve nenhum lançamento interessante antes de eu gravar esse vídeo, então bora lá falar o que que tá vindo por aí nos cinemas e nos games em julho. Começando pelo cinema, no dia 7 temos A Era do Gelo, o Big Bang, o mais novo longa da franquia A Era do Gelo, atingido por Mike Turmayer e Galen T. Shu, e estrelando na dublagem original, Ray Romano, John Leguizamo, Dennis Larry, Queen Latifah, Simon Pegg, Jennifer Lopez, entre muitos outros, uma animação de aventura. No dia 14 nós temos As Caça Fantasmas, o reboot da franquia dos Caça Fantasmas lá dos anos 80, aliás, não sabemos se é reboot né, a campanha de marcha desse filme tem deixado a gente bem confuso, enfim, um filme dirigido por Paul Feig, estrelado por Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones, Chris Hemsworth, além de participações especiais de membros do elenco do filme original, como Bill Murray, Sigourney Weaver, entre outros. No dia 21 nós temos A Lenda de Tarzan, o mais novo filme que adapta as aventuras do Homem das Selvas, dirigido por David Yates, estrelado por Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Samuel L. Jackson, Christopher Waltz, entre outros, um filme de ação e aventura que adapta o livro Tarzan de Edgar Rice Burroughs. No dia 22 nós temos Star Trek Beyond, dirigido por Justin Lin, estrelado por Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Carl Urban, Simon Pegg, Anton Yount, este que faleceu recentemente né, Descanse em Paz, este será o último filme de Star Trek com ele no elenco, entre muitos outros, um filme de ação e ficção científica. No dia 28 nós temos Jason Bourne, o mais novo filme da franquia Bourne, além de, como o título mesmo indica, trazer o retorno do protagonista Jason Bourne, já que o último filme não teve a sua participação. Um filme dirigido por Paul Greengrass, estrelado por Matt Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, entre muitos outros, um filme de ação e trilha de espionagem. Para finalizar os filmes no mesmo dia de Jason Bourne, temos O Bom Gigante Amigo, dirigido por Steven Spielberg, estrelado por Mark Ruffalo, Ruby Barnhill, Penelope Wilton, Germaine Clement, entre muitos outros, um filme de aventura e fantasia que adapta o livro The BFG de Roald Dahl. Esse que é o mais novo filme da Disney. Vamos falar agora dos games. No dia 8 nós temos Carmageddon Max Damage, desenvolvido e publicado pela Stainless Games, um game de corrida e ação que será lançado para Playstation 4, Xbox One e PC. No dia 12 nós temos Ghostbusters, esse game que acompanha o lançamento do filme das caça-fantasmas. Desenvolvido pela Fireforge Games, distribuído pela Activision, um game de ação e aventura que será lançado para Playstation 4, Xbox One e PC. No dia 15 nós temos Monster Hunter Generations, no caso o lançamento ocidental do game, já que o game já foi lançado no Japão em 2015. Desenvolvido e publicado pela Capcom, um game de action e RPG, RPG de ação né, lançado exclusivamente para o Nintendo 3DS. Agora esse não tem data específica, mas dizem que vai sair esse mês. Para finalizar o vídeo de hoje nós vamos falar de Fallout Shelter, este game que é um spin-off da franquia Fallout, que já foi lançado para iOS e Android em 2015. Mas dessa vez ele será lançado para o PC, desenvolvido pela Bethesda e Behavior Interactive, distribuído pela Bethesda, um simulador de vida que será lançado para PC. Lembrando que a versão de iOS e Android já estão disponíveis, foi lançado em 2015. Agora é a versão para PC. E é isso aí galera, esses são os filmes e os games que serão lançados em julho desse ano. O que você acha dessa lista? Gostou? Clica no gostei aí para eu saber. Se faltou alguma coisa, me avisa, beleza? Pode ser que tenha passado alguma coisa aqui. E quem sabe eu coloco uma errata no próximo vídeo, sei lá, ou não, deixa passar e a gente só avisa nos comentários aqui, beleza? Se você quer ajudar a gente, ajuda a divulgar esse vídeo, compartilha aí para a sua galera, curte aí, para todo mundo saber o que está vindo em julho desse ano no Cinema e nos Games. E se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal aí, para não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso aí galera, até a próxima e fui!